No ginásio do Parque Cinquentenário está acontecendo mais uma etapa dos Jogos Estudantis aqui de Pagopilha na modalidade de basquete. Até sábado vai esta competição. Na sexta-feira nós vamos tentar trazer aqui alguns resultados e ver como é que está o andamento desta competição que faz parte dos Jogos Estudantis aqui de Pagopilha. Mais informações é que a partir deste sábado as seis agremiações que farão parte do Parra Opinião deste ano pode comparecer a sede da Liga para retirar as suas fichas para inscrever os jogadores. O campeonato terá início no dia 19 agora deste mês. Também está chegando para o mês de outubro a quinta Copa Melú de Tênis. São temas que nós estaremos abordando dentro aqui do nosso espaço esportivo da TV comunitária, aqui do cotidiano, nas noites pagopilhenses. Nós queremos também informar que até o dia 10 de setembro vai o prazo para quem quiser participar das Olimpíadas Comerciárias. A Ana Rita, que é a técnica em esporte e lazer do Sesc aqui de Pagopilha, vai estar com a gente somente na próxima semana. Ela estaria participando hoje aqui do nosso programa, mas está com problema de voz. Ela está afônica e não pode conversar, então por isso nós vamos deixar para a próxima semana também falar sobre as Olimpíadas Comerciárias, que tem uma etapa local aqui em Farroupilha em algumas modalidades. Não todas, não todas. Outras depois irão para Caxias do Sul e consequentemente que passar, que se classificar, vai para Porto Alegre no mês de dezembro. Também o SESI se movimenta no esporte aqui de nossa Farroupilha e nós estaremos falando também no decorrer dos próximos dias a respeito. Eram estas as nossas informações esportivas que tínhamos para o momento.